A impressão que eu tenho é que o problema, quer dizer, se a gente for pensar, qual é o maior problema do Oriente Médio? Eu não sei se há propriamente uma resposta para isso, mas eu diria que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta ao tentar construir ou buscar soluções para a paz no Oriente Médio é que existe uma desconexão, um descompasso permanente entre três camadas da realidade do Oriente Médio. Você tem uma camada que é religiosa, então você tem uma população do Oriente Médio que é predominantemente sunita, mas o grau de religiosidade e a apropriação da religião pela política varia de país para país, e em geral a gente fala que a região do Golfo, que é essa região de Arábia Saudita, Bahrein, Romã e Iêmen, é uma região em que a religião é mais presente na história, na vida privada e pública dos países, enquanto que na região do Levante, que é Síria, Líbano, Iraque, Egito, em certo sentido, você tem uma relação com a religião que é mais ambígua e que foi afastada da realidade política, dada a própria história desses países. Esses países, Egito, Síria, eles evoluíram, se tornaram independentes e evoluíram a partir da ideia do nacionalismo árabe, são repúblicas árabes, o partido Baata é um partido de origem socialista, tanto na Síria quanto no Egito, quanto no Iraque, então essas questões foram desenvolvendo de maneiras muito diferentes no Oriente Médio. Por outro lado, além da questão religiosa, você tem uma dimensão que é nacional, a gente sabe que o Oriente Médio é uma coxa de retalhos produzida em larga medida pelo colonialismo europeu depois do fim do Império Otomano, então muitas daquelas linhas de fronteira que dividem países árabes na região, elas foram construídas artificialmente, e aqui eu não quero dizer que outras linhas de fronteira não sejam artificiais ou que haja linhas naturais por excelência. Mas o ponto é que na hora em que você olha para o mapa do Oriente Médio, fica muito clara a linha reta, feita com uma régua, provavelmente em cima de uma mesa de um diplomata britânico ou de um diplomata francês, e isso tem impactos até hoje, a própria iniciativa do Estado Islâmico, deplorável pela natureza do próprio movimento, mas a iniciativa de rever o mapa do Oriente Médio, de construir um califado sunita no coração do Oriente Médio, diz muito sobre a maneira como os Estados Nacionais do Oriente Médio foram constituídos. Além da questão religiosa e territorial, tem também a questão étnico-nacional. Então você tem no Oriente Médio, além de um grande povo árabe, um povo persa, que habita majoritariamente o Irã, um povo turco, que habita a Turquia, o povo judeu, que mora em Israel, aí você tem minorias étnicas em vários daqueles lugares, e tem um grande povo, que é uma nação sem Estado, no coração do Oriente Médio também, que são os curdos. Então o Kurdistão é também uma questão importante para a geopolítica regional, na medida em que os curdos habitam a Turquia, habitam a Síria, habitam o Iraque, e um pedacinho também no Irã. Então todas essas coisas, dizendo de uma maneira muito geral, são fatores de instabilidade no Oriente Médio. Atribuir essa crise toda que o Oriente Médio vive, já há décadas, ao Irã, é desconsiderar a própria história da região. E mais do que isso, o Irã só passa a se tornar um problema, vamos dizer, para a região, a partir do momento em que há uma conversão do reino da Pérsia para a República Islâmica do Irã na Revolução de 79. Então me parece que não se trata simplesmente da existência do Irã, mas da existência de um Irã religioso, predominantemente xiita, diante de monarquias sunitas, ou de repúblicas árabes seculares, e foi isso que causou todo esse frisson, toda essa angústia com relação ao Irã. Agora, de novo, a gente está falando de geopolítica, ou seja, a religião, ela me parece um fator importante para se entender os movimentos do Oriente Médio, mas ela certamente não é a causa dos problemas que a gente está vendo. Existe um descompasso, como eu comentei, entre religião, entre nação e entre fronteiras, e é esse descompasso que a gente tem que compreender. A religião, de uma maneira geral, ela vem sendo apropriada pelos atores políticos para poder tomar suas decisões. Então a gente fala assim, a disputa entre xiitas e sunitas no Oriente Médio, não é uma disputa pela essência religiosa, mas é uma disputa geopolítica que se apropria da linguagem da religião para poder avançar essa agenda de hegemonia regional, de dominação regional, como a gente preferir. Obrigado. Obrigado.